Ah, cara, é o fim. Ah, o mundo é nosso! Agora já era. Mas cadê todo mundo? Parece que se esconderam. Cala sua boca que eu vou te cortar! E também! Ah, uma TV mulher, essa é nova. Moça, vai pra casa, deixa os homens batalhar. Ah! Que bagunça é essa aí? Pra vencer, eu preciso usar a cabeça. Isso vai ser muito fácil. Quem vai tirar a minha paz? Ah, que é isso? Na vida, você precisa sempre manter a cabeça no lugar. Vamos embora, a gente vai morrer. Estão chegando muitos, a gente vai morrer. Fica tranquilo, eu vou te tirar daqui, vem. Você é tão bonita de perto. Ah, obrigada, seu bobo. Tchau, tchau. Não, calma aí, você tem Instagram ou... Tá apaixonado! 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 Nossa, mas que desenho feio, hein?